Bom dia! Tudo bom com vocês? Bom, se vocês não sabem ainda, eu vou contar pra vocês como que é o sentimento de uma mulher super ansiosa, que corta o cabelo, estraga o cabelo, depois fica muito triste. As pessoas falam assim, ah, tem mulher que entra em depressão. Eu acho que eu não chego a entrar em depressão, porque eu sou uma pessoa muito autoastral, muito... Eu não chego a entrar em depressão não, mas eu confesso pra você que muda, muda. Desde o dia que eu fiz isso no meu cabelo, eu não consigo olhar no espelho, eu não consigo... A cor do meu cabelo tá muito bonita, mas esse tamanho e ele cacheado não me agrada nem um pouco, nem um pouco. Eu nunca gostei do meu cabelo cacheado, pra falar bem a verdade pra vocês. Nunca. Mas eu preciso dar um jeito de parar de escovar, fazer chapim e tudo mais, né? Graças a Deus, tem uma colega minha que ria do meu cabelo na escola. Ela falava assim, ai, fica tão lindo o seu cabelo cachinho. E eu falava, mas eu não tenho cacho, mas eu tinha cacho. E ela ria, não era do meu cacho. Ela ria, era de eu não gostar do cacho. Porque ela achava lindo o meu cabelo cacheado e eu não deixava cacheado. Que louco, né? Bem, então como que é o sentimento de uma pessoa que fez isso com o cabelo, mas não gosta desse tipo de cabelo, que é o meu caso nesse momento. Eu fiz isso no meu cabelo, mas eu não gosto de cabelo assim. Eu não gosto de cabelo desse tamanho, eu não gosto de cabelo cacheado assim. Não gosto. E então eu não tô conseguindo olhar no espelho. Eu não tô conseguindo olhar no espelho. Gente, não tem brinco que ajuda, não tem maquiagem que ajuda, não tem roupa que ajuda. Pode ser que você tá falando, mas não tá tão feio assim. Mas pra mim tá muito feio. Pra mim tá muito feio. E aí, pra mim que trabalho com rede social. Aí de vez em quando alguém solta, né? Putz, que cabelo feio. Gente, isso acaba com o meu dia. Então, quando acontece isso comigo, assim, de eu ter feito isso com o meu cabelo, que de vez em quando eu faço isso, é lenço escondendo tudo o meu cabelo. E aí fica menos feio, tá? Pra mostrar o cachinho, entendeu? E aí é lencinho. Eu boto o lencinho assim, puxo, sabe? Deixo assim, dou aquela ajeitadinha assim. E é isso. Não tem outro jeito, não. E aí eu fico usando lenço até meu cabelo voltar num tamanhinho bom. Se eu fizer a escova nele, ele volta num tamanho legal. Mas é que eu não quero... Sabe quando você não quer ficar fazendo mais escova? Eu não quero ficar fazendo mais escova por conta do... Que ele já tá danificado mesmo, sabe? Ele já está danificado. Então, eu tenho que ficar usando assim até ele conseguir um tamanho pra eu poder usar ele natural. É isso. E aí eu olho no espelho e fico, nossa, como eu tô feia. Como eu tô velha. Que isso? Que aquilo? Não é. É só meu cabelo que não tá me agradando mesmo. Bom, chega de lamentação. Então, cabelo é aquele negócio, né? Não tem o que se fazer. Fez, tá feito. Não tem muito o que se fazer, né? E é isso. Vamos ler nossos minutos de sabedoria do sábado? Bora? Isso aqui tá o livrinho, né? Minutos de sabedoria. Eu não sei se vocês já adquiriram desse livro aqui. Mas ele é bem baratinho. É um livro de bolso. Eu tive um sonho essa noite. Eu tô com esse sonho na minha cabeça. Lembra da seletiva que eu falei pra vocês? Que eu fui reprovada? Tá. Ontem eu fiquei olhando o Instagram e eu achei o Instagram de uma dessas pessoas que participou dessa seletiva comigo. E essa pessoa tá fazendo algumas... Tava fazendo alguma... E eu olhei o stories dessa pessoa. Ela tava escrevendo algumas coisas e tudo mais. E eu li o que ela tava escrevendo. E isso me deixou impressionada. Eu falei, será que ela tá aprendendo isso lá? E... Aí quando foi de noite eu sonhei. E aí eu sonhei com os médicos, né? Eu sonhei que eu chegava na sala, né? Era um trabalho de nutrição no hospital super renomado aqui em São Paulo. E aí eu cheguei lá e o médico falou assim pra mim... Mas essa calça azul aí, você não deveria estar com essa calça azul? É branca? Aí eu falei assim, não, mas é que eu sou nutricionista e não me passaram ainda que eu preciso ter calça branca. Aí ele pegou e falou assim, mas eu acho que você como nutricionista deveria saber que nutrição hospitalar a calça é branca. Aí eu falei assim, não necessariamente, doutor. As meninas ali, por exemplo, estão de pijaminha azul. E as outras ali da pediatria estão de rosa. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você já pode dar meia volta e pegar suas coisas aí. Eu falei, mas por que eu fui contratada? Ele falou assim, não, é porque eu não fui com a sua cara. Pode ir embora. Aí eu não fui embora. Aí eu fiquei por ali, assim, fiquei num quartinho fechadinho, assim, como se eu ficando num quartinho fechadinho fosse mudar alguma coisa. Ele já tinha mandado embora, ele não gostou de mim. E eu achei que se eu ficasse lá quietinha e aparecesse depois, eu ia mudar a situação. E aí eu falei assim, moça, você pode emprestar uma calça pra mim? Aí ela falou assim, ah, eu só tenho calça azul. Eu falei, pode ser, pode ser. E aí, aí eu não sei mais, eu sei que eu peguei e coloquei, eu lembro do quarto certinho que eu entrei, que eu fiquei esperando e tudo, mas eu não lembro mais. Doideira, né? Você tá vendo como é que as coisas impressionam a gente? Caramba. Vamos ler nosso minuto de sabedoria do sábado. Que dia que é hoje, meninas? Dia nove? Acho que é dia nove, né? Dia nove e sábado. Vamos lá. Acenda sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos do seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa? E a luz se irradia de si, atingindo a todos que lhe estão por perto. Mergulhe em seu íntimo e ouça a tua voz da consciência, que é a voz silenciosa de Deus, falando dentro de você mesmo. Nossa, que forte. Ou seja, a gente mostra para as pessoas o que a gente é, né? E o que a gente quer mostrar. E o que a gente planta, a gente colhe. O que eu quero mostrar? É o que eu tô plantando? Como que eu posso querer uma coisa boa se eu tô plantando só coisa ruim? Como que eu quero plantar uma rede de respeito se eu não respeito ninguém? Como que eu quero que a minha casa seja uma casa iluminada, uma casa feliz, se eu também não contribuo com a felicidade da casa? Se eu reclamo de tudo, reclamo dos móveis quebrados, reclamo da sujeira da casa, reclamo da louça que os filhos põem na pia. Como que eu posso? Não. Não. Se você quer um ambiente harmonioso, você tem que ser harmonia. Começa por você. Você, se a gente tem sempre que lembrar, meninas, que a gente não consegue mudar nada que tá em volta da gente. Nada. Ah, mas eu tenho uma garrafa de água com água verde. O que que você pode fazer pra essa água ser água normal que você pode beber? Você não pode fazer nada. A água vai continuar sendo verde. Mas você pode mudar o seu pensamento em relação à água. Poxa, que água bonita. Eu acho que eu vou colocá-la num vidro mais bonito e vou deixá-la de enfeite aqui. E essa garrafa pet eu coloco na reciclagem. Ah, eu tenho uma banana estragada ali na minha casa. Só tem banana estragada. Que tal você fazer um doce de banana? Banana estragada significa que ela tá preta. Preta e dura. Se ela tiver preta e dura, é só jogar no lixo. Ah, agora se a banana estiver passadinha, você tem que mudar o teu olhar também. Tá passadinha? Vamos fazer um doce de banana. Vamos reaproveitar essa banana. Ah, e não tô nem aí. Não sou eu que compro a banana, então vou jogar tudo no lixo. Ah, então você vai jogar comida no lixo. Como você quer ser uma pessoa harmoniosa, uma pessoa de... Sabe uma pessoa que transcende a sua luz jogando comida fora? Sabe, tem coisas e tem coisas, entendeu? A banana passada, vamos jogar no lixo. A banana que tá estragada, dura, é lixo. Não tem jeito, é lixo. Ela desaparece. A banana que ainda dá pra usar, vamos fazer um doce de banana. De vez em quando não dá vontade de comer um docinho. Um docinho saudável de banana. Sabe? E é isso. Se a gente quer um negócio, a gente tem que dar o primeiro passo. Gente, e o primeiro passo, eu sei que o primeiro passo é o ó. Eu sei que é o ó. Mas a gente tem que dar. Eu vou contar pra vocês a história da minha filha. Eu sou uma pessoa que tive muitos filhos, né? E não tive nenhuma rede de apoio. E... Era pra eu ser bem amarga, né? Bem uma mulher, bem tristonha, né? Nada contra as mulheres amargas, tá? Que as mulheres amargas só são amargas. Porque a vida fez isso com elas. E aí, eu... Queria que meus filhos fizessem as coisas. Em casa. Como que eles iam fazer as coisas em casa que eu também não fazia? A partir do momento que eu comecei a deixar tudo limpinho, tudo cheirosinho. Quarto limpinho, quarto cheirosinho. Cada um arruma o seu quarto. Cada um dobra a sua coberta. Eu não preciso falar um A. Preciso. Eles veem harmonioso no meu quarto, cheiroso. Eles fazem no quarto dele pra ficar igual. Ai, que gostoso o quarto da minha mãe. Fazer no meu também. É assim. E é isso, gente. Eu quero desejar pra vocês um ótimo sábado. Cheio de coisas boas. Energias melhores ainda. Um grande beijo. Tchau. Amo vocês. Fui.